Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou o Titi Sauros e você está assistindo a mais um vídeo do canal Titi Sauros Vídeos, beleza? Então vamos para mais um vídeo, vamos para o que ter essa, então vamos nessa. Bem pessoas, então o que faremos hoje? Hoje vamos ver uma página aqui da internet, essa página que foi postada no Facebook, tá, aí essa postagem, essa página eu achei interessante, essa postagem achei muito interessante, tá? É, pois por que? Porque hoje vamos ver 20 fotos incríveis que mostram o verdadeiro tamanho das coisas, então vamos nessa. Então pessoas, a primeira foto aqui mostra o tamanho desta carra, perto da mão de uma pessoa. Rapaz, pode uma pessoa aqui, pode uma pessoa, pra coelha, pra coelha chique grande, pra coelha cantão, isso é o que é um caranguejo? O que será que peixe quer esse? Não sei, mas isso é impressionante. A segunda, a segunda imagem aqui, vamos ver aqui. É, Manicom vs. Cato de Pelo Curto Americano. É um gatinho pequeno e outro não é um pacote, pacote crantão, é um capo pequeno e outro é um capo crantão, parece ser uma espécie, mas o outro ali é crantão também, rapaz, não sei se é uma cama, então o pessoal está na cama, rapaz, esse é impressionante mesmo não está muito capo, que isso, nunca ficado desse tamanho em vocês, então a terceira imagem aqui, certamente este é o maior semáforo que você já viu, dessa maneira sim, semáforo é quase do tamanho da pessoa, se for uma pessoa média aí, quase do tamanho da pessoa, caramba, e este aqui, a quarta imagem, o tamanho incrível deste contor, rapaz, olha o tamanho desse pássaro, rapaz, realmente impressionante, olha só, é, parceirinha quase boa carinha aí, rapaz, fiquei impressionado mesmo, a quinta imagem, esta garota achei que ia ficar uma pequena parte dessas plantas, é, fica mesmo, essa é a floresta aí, metanome floresta, floresta tropical, floresta amassônica aí, será que é, não sei, mas realmente impressionante o tamanho deste tamanho dessas plantas aí, apesar que provavelmente deve ter uma plantas maiores que essas viu, com certeza, o tamanho deste cão, né, normalmente os cão, 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 eles são pequenos, mas a maioria é pequeno, é, tem um, apesar que tem uns, poucos, que não sei que eu, que que me, me crange, mas, mas cachorro desse tamanho, nunca vi não, ó, cachorro, quase toda mãe tá criança, praticamente, rapaz, agora vamos com a imagem sete, parece que ficou um pouco crange, não é mesmo? Vamos ver a foto original ali, com a comecinha, é, até que ficou bacana, agora vamos ver qual outra com a tua moça ali é ou ela comprou do tamanho errado ou realmente feio acontece que tem um cara que as peças de roupa é maior que as outras também tem que ser maior que os outros não tem teste também tá existe essas trabalhadas também tá é que tem peça de uma marca de tamanho da outra marca de outro tamanho menor tem teste também mas nesse caso eu não sei o que aconteceu mas provavelmente foi bem maior mesmo é que acontece também que a gente norte dos caras se for comprar o pessoal tá na hora na hora do apuro montar no maior mesmo não tô entendendo os caras mas acontece também não sei o que aconteceu aqui mas realmente ficou um pouquinho maior ali na moça é realmente ficou um pouco maior ali vamos aqui para a oitava imagem é quem Kevin Hart versus The Rock The Rock versus Shaquille O'Neal e Shaquille O'Neal versus Yao Ming rapaz o Kevin Hart ali em comparação ao Yao Ming o Kevin Hart deve ter metade do tamanho do Yao Ming rapaz mas essa foto e essa sequência de foto é realmente impressionante é eu aqui achando que o The Rock já era grandão já era grandão já era grandão fortão este aqui tem mais outros dois mas praticamente mais forte mais grande que ele realmente esse fiquei mais impressionado que essa outra foto aí é muito mais impressionado nona foto essa parte tem um ticciperiano rapaz céu eu nunca vi um ticciperiano na minha vida olha só a comparação a mão humana rapaz é se a sapato chegar perto perto aí do mano deve se fazer um estrago do caramba hein é isso aí então vamos para a próxima décima imagem os esqueletos atrás desta garoto são uma representação ter como eram as prequises de cantos que viviam na terra no passado o permesso é que é que essa foto não ficou muito não ficou muito legal mas essa foto que não ficou muito boa mas é o que parece aí é o que parece aí as prequises aí do chicante se realmente era chicante mesmo se for a comparação hoje é muito mais chicante é chicantesca em comparação as prequises atuais a próxima imagem imagem 11 o tamanho testa a raia é impressionante mas não conheço muito essa raia mas tô vendo aqui mas tô vendo aqui e realmente nem antes é impressionante me impressionou um pouco próxima imagem 12 esta é uma tataruca de couro a maior tataruca do mundo rapaz Tartaruqueaçu, pra mim esse aqui na foto é pra esse Tartaruqueaçu, a maior do mundo. Araco pra ter uma pessoa lá perto, realmente é grande, realmente é grande mesmo. Na verdade eu nunca vi uma Tartaruque na minha vida, mas pelo que estou vendo aqui é realmente grande. Imagem 13, esta cratera foi provocada por uma bomba lançada em La Poissérie, na França. Não sei falar esse nome, então vai ser mesmo. La Poissérie, não sei falar em francês, então vai ser mesmo. Me importou por não saber falar, tá bom? Durante a Primeira Guerra Mundial. A P que eu estou vendo aqui é essa cratera que é realmente enorme. Foi provocada por uma bomba lançada. Olha, tem muitas pessoas lá embaixo. Rapaz. Aqui parece que seria a metade de uma cidade. Praticamente uma cidade inteira. A imagem 14, estação espacial internacional passando em frente à Lua. Rapaz, a Lua realmente é impressionante. E essa estação espacial tem que ser realmente grande pela foto que dá pra ver. É pequena, mas dá pra ver. Rapaz, realmente impressionante isso aí. Coisa feita, foto a cravatas pelo espaço. Imagem 15, este é o Ficiculturista. Não sei falar direito direito, então me perdoem, tá? E a Efinchuki. Efinchuki. Uma das maiores referências para os fãs deste esporte. Olha que tamanho do prazo desse... desse maluco. Cara, tá dormindo aí tipo no avião. Servião, será que? Servião. Isso aí. Olha que tamanho do bicho. Nunca que eu vou ter um... Nunca que eu vou ter um prazo desse tamanho. Nunca na vida, jamais. Então vamos para a imagem TC6. George Pell na esquerda com 2 metros e 34. Raph Paul Julius, não sei falar esse nome. Pjorson na direita com 2 metros e 6. E sua esposa Kelsey Hanson no meio com 1 metro e 57. Rapaz, se há dois cantão. Uma meia no meio. Uma meia ali no meio dos dois fica... É... Fica uma anancinha. Se torna uma anancinha. É... Realmente esta foto é impressionante. Incrível mosaico. Tem 20 mil dados... Feitos por Steven Paul Jut. Esse é o que? Um índio? 20 mil peças. Rapaz, céu. Cara... Pessoa teve trabalho para... Para... Para montar. Para... Para imprimir... Para imprimir não mais. Para... Para montar esse... Esse... Esse 4 aí. Esse moça aqui tem... Tem muito trabalho. Tem bastante trabalho. Não sei se conseguiria. Se conseguiria eu... Eu... Temeria uns... Parte de tempo. Um... Um bom tempo para... Para montar isso aí. Realmente... Me impressionou isso aí. Também me impressionou. E mais gente. Número... 18. Jocadoras de... Jocadoras de Pasquete. Ao lado de suas... As cilindres de Torcita. É... Quais serão as... 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 Jocadoras de Pasquete. Será que é as Toscantona? As cilindres de Torcita. Será que é as Paxinha? Provavelmente são. Não sei. É... Essa imagem... É... Até que... Que faz um sentido aí. É... Gostei também dessa imagem. Gostei também. Próxima imagem. Número 19. O mesmo lugar no inferno e no verão. Ó... Reparem a... Diferença aí. Diferença... Diferença... Muito extrema. Tá? Uma no verão. Outra no inferno. Ó... Carinha. Carinha. Acho que deve ser a mesma pessoa. Provavelmente a mesma pessoa ali. A esquerda. A pessoa se... 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 Se torna a Paxinha na... 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 Na placa. Na... Aí... 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 Tá nevando. No que nevou... A nevou... E supiu, 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 supiu. Vai que... Supiu demais. Aí... O carinha ali... Conseguiu... Conseguiu... Cursar na placa... Na placa... Que está numa altura do caramba também. Deve ter o quê? Uns 5 metros ali. 5, 6 metros. Mais ou menos isso. Rapaz. Sinceramente. Eu que não for num... 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 Num carro... Num carro desse. Se eu for, eu faço no feirão mesmo. Porque eu não quase frio. Então, eu vou no feirão mesmo. Tá? Comentem aí. Que vocês acharam até essa imagem. Bem, pessoas. Então, vamos para a última imagem. Imagem número 20. O tempo passa. É... Aqui... Vamos ver aqui. Na... Aqui não... Pelo menos aqui, né? Nessa... Nessa... Nessa parte aqui. Não... Tá muito... Muitos detalhes. Tá? Aqui... Essa... Essa... Nossa subtítulo. E essa imagem mesmo. Mas... O que acontece? Que a... A moça... Enquanto ela é criança. Já tem uns... 3 anos. Não é mesmo? De 1 a 3 anos. Vamos... Põe aí. Aí... Na outra... Na outra... Na outra imagem... A moça... Já tá... 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 Tá grande já. Tem uns... Uns 20 titano. Mais menos. Mais menos isso. Ah... Ah... Olha só... As... As... Exposição aí. Tá... As casas. As casas. Mudou a janela. As portas. Os TNA. Tu... Que a parte de cá também já... Parece que não tem mais. Esse T já não tá mostrando mais. Mas... Ah... Mas... Você... Não tinha muita pena essa imagem não. Será que essas casas tá... Em minatura? Será? Não sei... Te informar. Bem... Pessoas... Então... Um vídeo foi esse. É... Tipo um... De fotos. Fotos impressionantes. Que é em questão de tamanho. Tá... Então... Ficarei por aqui. Se inscreve no canal. Tenha seu custeio. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Dúvidas, perguntas e sugestões para mim. Deixe aqui nos comentários. Tá... Se inscreve no canal. Deixe seu custeio. Compartilhe... E... É isso aí. Bem... Pessoas... Vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. E... Tchau.